E aí, gurizada? Começando mais um vídeo aqui de P6 na nossa Master Liga com a Associação Italiana. Primeiro jogo aqui a gente vai jogar contra o Arsenal. E daí vamos ver aqui como é que fica. Eu acho que é o último jogo do campeonato europeu, né? Vamos ver. Caralho. É. Tem tudo pra ser a última partida aí. Tem tudo não. Vai ser a última partida. A gente já tá classificado e não tem chance de ficar em primeiro lugar ali. Eu não sei se ficar em primeiro a gente tem vantagem depois do mata-mata, mas eu acho que não. Então vamos jogar com os reservas aqui contra o Arsenal. Colocar o nosso time em reserva pra jogar. E o trabalho foi bem feito aqui no grupo, mano. A gente conseguiu ficar com sete pontos na frente do terceiro colocado. Enquanto que na Liga aqui a gente ganhou o último jogo, né? Mas continua mal. A gente continua mal no campeonato. Então bora lá. Bora escalar o time aqui. Colocar o time inteiro em reserva. Colocar o time no tempo. Colocar o time. Colocar o time no tempo. Cigarini e Manzoni. E no ataque, Giuseppe e Rossini. Fechou. É isso, vamos de time reserva aí. Colocando automático aqui e o nosso capitão vai ser o... Quem que pode ser o capitão aí, mano? O nosso time reserva também é muito jovem, né, mano? Bem novo mesmo. Nosso time titular é muito novo e reserva também. Vamos deixar o Paolo Zanetti ali, que é o cara mais velho. Mais experiente. E bora pro jogo. Vai ser um desafio aí jogar contra o Arsenal com o time reserva. Olha lá, mas eles estão jogando com o Lauren. De ponta, de meia direita. E com o Rosic e o Sesc Fábregas de... Os dois volantes ali, né? Então... Uma escalação meio esquisita deles ali, né? Vamos lá, vou dar uma mutada aqui. Na hora que precisar falar alguma coisa importante, eu desmuto. Eu acho que vai ficar melhor se eu não ficar falando toda hora no vídeo, tá ligado? Só falar quando for necessário mesmo. Bora pro jogo. A really lively atmosphere as we get underway. You can just feel the tension mounting. Let's see what surprises are in store for us in this one. And Rosic e o Zanetti. Now a run. It's looking for support. Shigarini. It looks like a good ball in They can cross it in yet again Brings it under control The shot They've done everything possible to keep the ball out of the box Interceptive Tender eyes Moit And Wozicki Says Fabrega Wozicki Into the arms of the keeper This puts the defense under real pressure on the right They look unbeatable Impressive defending There's not a lot of support Giuseppe Rossi 15 minutes gone Chikarini Here's the young bird Tess Fabrega Ball given away there Chikarini Tremendous through ball Well he instinctively read the pass Rozicki Wojt Now Here's the young bird Tess Fabrega Good delivery And we will see the first goal here She's going to ring me She's going to ring me Gave away Gave away a free kick Gave away a free kick Gave away a free kick Can he get the room he needs Can he get the room he needs Could this be a chance . 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 sai correndo assim pra pegar o cara sempre da merda, mano. Ah, velho. Fudeu. Que fudeu. Virante é um bom goleiro, né, mano? Nosso goleiro reserva aí é um goleiraço também. Final de primeiro tempo, acho que a gente foi superior. A gente com o time reserva na casa do Arsenal conseguiu ser superior que eles. Conseguiu ir melhor que eles. Olha lá, posse de bola, finalizações. Só no final do jogo que eles conseguiram chegar um pouquinho. Bora lá pro segundo tempo. that's the second half underway. E wonder how the next 25 minutes will compare to the first. They've switched sides for the second half. Wins it in a good attacking position here. Can they get the room he needs? Clear. . 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 Vamos lá. He's on the rampage. Paolo Zanetti. They can swing it in from the right wing. Turns defence into attack there. Solid defence at the box. Almost 75 minutes have gone. What will he do from here? Caps the ball neatly. Head to make it and he did. Recurse. Andreoli. A nice ball through. And he's gone for it. Caralho. Birzo, mano. Monstro, véi. Essa você não pega seu goleiro desgraçado. Assistência do Cigarini. Não, do Manzoni. Ai, ai. Vamos ver se nós troca aqui ou se deixa. Cara, o foda é que se eu... Tipo, não quero cansar os caras aqui, tá ligado? Os caras já estão cansados. Vou deixar os jogadores aqui jogar o jogo inteiro, velho. Vai até o final, mano. They've taken the lead. How do you see the game development from here on then, Trevor? Well, our fans can review the goal. Great news. The opponents can no longer sit back. Contemple things as they stand. Henri. Wojcicki. He's looking for support. Stayed on the ball. Great position to attack. And a throw-in in a good area. Looking for support now. Will he hit the target? It's a lot. Held by the keeper. Wojcicki. Will be one extra minute for stoppages. Rico. Que vitória, hein, mano? Que espetáculo, velho. Ganhamos dos caras com o nosso time em reserva, mano. Na casa dos caras, velho. Isso aí vai dar uma moral absurda agora, velho. A gente tava meio mal, mano. Agora esse jogo foi a virada de chave. Tomara, cara. Tomara que tenha sido a virada de chave da temporada. Que a gente volte a ganhar. E fazer um campeonato italiano bom, mano. E agora dá pra gente ver na Champions ali, mano. Os classificados ali. Olha só. Caralho, mano. Isso aqui... Mostra todos os dados da carreira do cara. Não bota, velho. Que foda, velho. Nossa, que tesão, mano. Eu não sabia que tinha isso, velho. Caralho, mano. Nossa, eu adorei isso aqui. Vamos aproveitar e observar aqui, ó. 63 partidas o Uber. Palmieri 10 partidas. Koda 60. Guimarães 25. Um gol feito. 58 Spicer. 55 Decena. Uma assistência. 59 o Vini. 9 gols e 7 assistências. 57 o Dagostino. 5 gols e 2 assistências. 58 o Shimizu. 6 gols e 4 assistências. 57 o Fote. 20 gols e 5 assistências. 61 o Lúpolis. O jogador com mais partidas até agora. 13 gols e 2 assistências. Mirante 20 jogos. Andreoli 11. Riccler 7. Pisano 34. 54. 54. Fischer 17. Paolo 15. Birzo 23. Cigarini 52. Ó, o Cigarini é o cara do banco que mais joga, mano. Manzoni 12. Manzoni 12. Giuseppe 56. Entra quase todo jogo também. Rocine 23. Manita e Sirigo até agora não jogaram, mano. Provavelmente eu vou vender um deles aí, velho. Acho que vai ser o Manita. E eu quero deixar o Mirante no time aqui. Porque ele é um bom goleiro reserva. Eu sei que os goleiros não vão se machucar aqui no nosso caso. Mas pra ficar meio real, né? É bom você ter um goleiro reserva ali. Legal. E aqui mostra também a experiência. O quanto que vai demorar pra ele evoluir de level. De nível. Pra ele subir, ó. O Guimarães acabou de subir, mano. Acabou de subir um de overall ali. Na maioria dos bagulhos. O Spicer tá na metade. Decena. Vini também deve ter acabado de evoluir. Dagostinho deve ter acabado de evoluir também. Fote vai evoluir daqui a pouco. Cara, eu vou prestar mais atenção nisso depois. Vou ver quantos que o cara evolui numa partida. Tá ligado? O Fote tá com 75 agora ali, ó. Vamos ver depois da próxima partida quanto que ele vai ter. E vamos ver aqui também, ó. Aqui dá pra ver legal, né? 4. Palmeira evoluiu 1. O Codo evoluiu 3. 4. Em algumas coisas. Guimarães evoluiu 4. 4 níveis já o Guimarães, mano. Caralho, velho. Ele tá evoluindo muito rápido, mano. Muito rápido. Spicer, Decena. Vini. Dagostino. Ó o Dagostino. Os stats do Dagostino são muito bons, né, cara? Olha isso, velho. Ah, vamos ver o Fote ali também. Evoluiu 2 só. Nas próximas partidas ali eu acho que o Fote vai evoluir, mano. Depois dessa run aqui. E agora a gente vai pegar Messina, Atalanta, Roma. Daí Fiorentina pela Copa Itália. Ih. Ainda não tá feito o sorteio aqui, né? E a gente foi o único time invicto, mano. Da competição, velho. Da preliminar ali. Caralho, que massa, velho. Campanha mesmo, hein? Três vitórias. Contra o... O Arsenal nós empatou e ganhou. Caralho, nós empatou e ganhou contra todo mundo. Um empate e uma vitória contra todo mundo. Aqui deu o Newcastle, o Palermo. Liverpool, o Espanhol. Valencia e Roma. Nós e Arsenal. Mas ainda não saiu o sorteio aqui, mano. Ou não? Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Agora a gente vai pra Champions League de verdade. Todos os times aqui. E se eu não me engano, é o mesmo esquema. É grupos e daí depois formam mata-mata. Eu não me lembro. Mas aqui, ó. Eu acho... Que nós caiu no grupo com Valencia, Arsenal e Ajax. Não. Valencia, Inter e Real? Não pode ser. Confuso, mano. Valencia, Inter... Nós caiu num grupo com Valencia, Real Madrid e Inter de Milão, velho. Caímos num grupo difícil aqui, mano. Só que Champions League é assim, mano. Tipo, olha os times que estão na tela. Todos aí são timassos, tá ligado? Com exceção de um ou outro. Mas a gente caiu num grupo bem difícil, cara. Acho que o nosso grupo é o mais... Grupo mais forte do campeonato. Grupo de baixo ali. Roma, Liverpool, PSV e Barcelona. É um grupo forte também. E os dois de cima eu acho que são um pouco mais tranquilos. Mentira. O primeiro grupo é o mais difícil de classificar. Porque tem Manchester e Chelsea, mano. Nesse grupo aí vai ser bem difícil de passar dos dois ali. Newcastle e o Espanhol estão fudidos. Não vão conseguir passar, provavelmente. E eu acho que o grupo mais acessível talvez seja o grupo de cima aqui, mano. Que também é um grupo difícil, mano. Arsenal, Milan, Palermo e Ajax. Na verdade, todos os grupos ficaram fortes. E vai ser uma competição legal essa aí, velho. Nessa temporada aqui a gente vai ter bem mais jogos, né, mano. Justamente porque a gente ficou em terceiro e quarto lugar. Em terceiro lugar no campeonato, né. Se a gente ficasse em segundo, a gente não ia ter jogado aquelas preliminares lá. E já ia entrar direto no campeonato agora, né. Então seria seis jogos a menos na temporada. E bora lá, bora pro jogo. Todo mundo de titular ali. Só o Palmieri que tá com a cacetinha pra baixo. Mas vamos assim mesmo, né. Depois a gente... Em outro jogo ali a gente substitui o Palmieri se precisar. E vamos pro jogo. Ó, o time dos caras é legalzinho. Tem esse cristante zagueiro, que é um bom zagueiro. O Zoro, que é um ótimo lateral. Um dos melhores laterais do P6. Ele evolui bastante também. Mas o meu lateral direito aqui, o Guimarães, talvez seja o melhor lateral que eu já joguei na... Na Master League aqui, mano. Se pá que é, hein, mano. E ele tá evoluindo muito rápido, velho. Em menos de uma temporada, ele já evoluiu quatro níveis, velho. Isso é muito absurdo. A really lively atmosphere as we get underway. You can just feel the tension mounting. They'll be looking to finish the job. Mais uma vez, eu esqueci de fazer uma coisinha. Na minha formação padrão lá. Onde que é mesmo? Aqui, ó. Holds on deep in front of goal. E é aqui, velho. E eu vou colocar no C também. Pra não tentar fazer... É... O esquema do impedimento lá. Ô, caralho. Eu cobrei mal ali, hein, mano. Quase que entreguei a bomba. Pros caras. Desenna. Lupoly. O que ele vai encontrar o target agora? Quando ele's got his shot in, mas não tem real threat. Very difficult to judge the height of a lob sometimes That's a striker that couldn't quite get the distance Raphael Lupoli Excellent defending there They're off on the counter attack Spicer D'Agostino A good delivery and we may well see the first goal here Spicer What will he do from here? Four ball cut out Within shooting range Still with the ball in good attacking position too Who's the target? Well the defender blocked it out well there He wasn't going to let the cross past it Corner kick They'll battle for this in the middle Sulu Di Napoli That lacks accuracy And he belts it Reasonable effort but lacked accuracy Back to basics I think Peter The shot just has to be on target Particularly from there D'Agostino Good opportunity to swing it over from the right there Collects the ball nicely Zotto Runs with the ball towards the right flank So running off the ball for the cross Wins the ball Great defending Koda 15 minutes to go until the half time whistle D'Agostino They're in a good position down the right Get it in space He knocks it in He took his chances But that was going in We're doing a good game We're doing a good game But it's not so easy To get into the goal Dos caras Tá ligado A gente tá controlando o jogo e tal Mas Não tá tendo muita Muita chance de gol Talvez pode ser agora Bloqueado Coda Ligado Nice footwork Legal Tack came to nothing It'll soon be halftime And either side Really looks like scoring here Before the break D'Agostino Looking for support O Lupo Ele tá bem na recepção de bola Ali no jogo Ele 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 ganha a bola No ataque Segura ela um pouco E consegue soltar ali Pra gente conseguir atacar Isso tá bom E é Acabou o primeiro tempo É aquele negócio né Enquanto a gente não tiver ganhando Aqui na série A Vai ter pressão Porque a gente não começou Muito bem o campeonato E tem que vencer Tem que pontuar Vamos lá Vamos ver se agora No segundo tempo vai They start the second half Will the manager's halftime talk Have the desired effect They've switched sides For the second half D'Agostino Sends the ball wide Can't they keep defending like that Di Napoli Delt to the fret Well Koda Well this looks threatening Just caught offside there Got behind the last defender And the flag was up Lupoli D'Agostino Cara O passe era aqui No lúpoli Olha isso Eu mirei aqui Toma Toca no lúpoli Que é gol Olha onde Que ele quis Colocar o passe Animal do caralho Nossa Agora eu fiquei puto A chance to counterattack A chance to counterattack Top quality Close control D'Agostino Lúpoli Lúpoli Now he's got a chance To whip it across From the right This could go anywhere Well work to win possession Well work to win possession Went in and won the ball too De Napoli And he has a go The keeper Hul And he's got a chance to counterattack And he's got a chance to counterattack And he's got a chance to counterattack Lúpoli Lúpoli A poor attempt And a pass Di Napoli Gets it Goal inside here Lúpoli A defense needs to be tight on their man here Now inside the penalty area Put in Gets it Gets it Lúpoli Vamos porra Vamos porra Vamos, caralho Assistência do Shimizu, mano Merecido, mano Merecido Os dois que vão pro banco agora, né Os caras que fizeram a jogada do gol É bem os que eu vou tirar Mas é isso mesmo, mano Por causa da estâmina deles, né Não tem muito o que fazer, mano De Napoli Traps a bola nele A defensa está bem, né Então, quase 75 minutos Tremendous through-ball 40 Brings it under control Here comes the shot Well, it came off the defender there Drives it to the middle They've won another corner Who's waiting in the middle Oh, maybe the pressure's got to him Well over the bar Zorro Zorro Win the ball back Alverez That's a good ball in Gets his head to it No, the finish wasn't there And it's wide of the right post The ball would have given them the confidence That they were so desperately needed, Trevor You're right, Peter They have to keep making the chances up front If they can get that equalizer They're only the one goal down here then With five minutes to go Can they snatch an equalizer? Oh, they've split the defense wide open Look around for support Isso, tranquilidade Que belo trabalho de cigarine Dá pra fazer mais um ainda, hein? Acabou Acaba, Juiz Vamos Vamos, caralho Três vitórias seguidas nessa porra, mano Duas vitórias seguidas no campeonato italiano Era disso que nós precisávamos A torcida já volta a ficar mais contente Já volta a gritar o nome do técnico Vamos ver Ó Cara, muito massa, velho Dá pra você ver De cada um subindo, velho O Vini ganhou um de stamina Um de técnica Um de teamwork O Dagostino tá pra evoluir de novo Ó, o Dagostino vai ficar 80 E mais uns bagulho Tá ficando prime o Dagostino, hein, mano? Ó, o Fote Ele evolui 3%, velho Em cada jogo Pô, mano Muito pouco, não é, velho? Tipo, o Lupul aqui Ele evoluiu bastante Não evoluiu? Ó, o Andrioli evoluiu 6%, tá ligado? Desse tantinho que ele jogou, mano O Fote, ele demora mais pra evoluir mesmo, mano Infelizmente A gente queria fazer dele aí Um... Um cara O nosso atacante, né? O cara O atacante do nosso projeto Mas Eu acho que a gente vai ter que ir em busca de outro cara Mais pro futuro Porque o Fote não demonstra tanta evolução, assim, né? Apesar dele ser um bom jogador Inclusive o cara que mais tem gols no nosso time, né? Nosso maior goleador aí Vamos ver aqui, cara Que aqui a gente tá meio feio, velho Olha lá Nossa artilharia até agora Fote e Lupul fizeram um gol na Série A, mano É muito pouco Muito pouco A gente fez 6 gols só na Série A Em... 3, 4, 5, 7 jogos Fizemos 6 gols Porém tomamos 5, né? Que é uma defesa bem boa Vamos ver aí A Super Inter, né? Tá com uma defesa melhor que a nossa Mas tirando isso Nossa defesa Tá... Tá bem, cara É... Na questão dos gols sofridos, assim Tá bem, mas A gente sabe que a nossa defesa Deixou a desejar em alguns momentos também, né? E... Vamos para as próximas partidas aí Talvez eu jogue as duas nesse vídeo aqui Talvez não Vamos ver aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! And there's a lot riding in on the outcome of tonight And every man out there Is going to give his all The rest ready? Let's go Even though there are definitely some players out there Struggling to regain full fitness I have no doubt their professionalism Will kick in fairly quickly here E aí D'Agostino is there room for a shot the goalkeeper pushed it away for safety but has conceded a corner who's waiting in the middle gets it he cleared he wins that aerial challenge a good cross might give the first goal they're defending well very well indeed don't give it away there the danger is snuffed out he's on the rampage what can he do here D'Agostino that was a poor pass that's picked up by the goalkeeper Koda went in and won the ball too and he takes the return he can't assume on there he lifts it into the box will this be a goal good goalkeeping D'Agostino he's well beaten to the ball well he instinctively read the pass comparado aos nossos últimos jogos and then he's going to keep the cars in his pocket he's going to keep the cars in his pocket he's going to be on the next occasion Koda Spicer Fonty they're moving well down the left-hand side sends it back to him D'Agostino D'Agostino chance to deliver it in into the penalty area it's a shot meu Deus Fonty Fonty you have to keep your head down on shots like that that's way way over Fonty and they still have possession here Lupoli four ball picked off he's carried the ball forward they're in a good position down the left read the play so well and got to the ball great work no goals here and in Proueth it's looking set to stay that way with half-time fast approaching won the ball well Lupoli they're in possession down the right flank and the and the and it's oh PORRA caralho tava na hora mano tava na hora de acontecer velho everyone knew he was going to do it and he has done it super vamos rapaziada tá começando a sair os gols mano tá começando a vir minhas vitórias mano assistência do D'Agostino mais uma vez sendo importante aí Fonty de direita colocou lá dentro agora é o nosso artilheiro no campeonato aí o nosso artilheiro voltando a ser o nosso artilheiro né goza for a hitter on goal whistle goes for half-time and the players head off to the dressing room with the managers no doubt having plenty to say during the break so Trevor they are behind at the end of the first half it's all a bit disappointing isn't it yes they're going to have to carve out a lot more chances if they're going to have any hope in the second half so the scoreline reads 1-0 and the teams prepare for the next 45 minutes and the teams prepare 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 . 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 Gets his head on it. He just can't do better than that. They intercept the pass. And Vieri. This looks dangerous. Wonderful defending there. Shigarini. Looking around for support. Had the ball now. Down the line. Showed his quality in defense there with that interception. Can he keep it going? Could this be a chance? They need to equalize and good service here might set it up. The defense has done well so far. He tries from way out. Another shot blocked by the keeper. They must be wondering what they have to do to beat this goalkeeper today. Well maintained there. Dainstina. Spicep. Is there space for a shot? Kept it well. Still on the attack. They'll have a chance from this corner. It's into the middle. It'll be another corner. They'll battle for this in the middle. No, that wasn't going in. No, that wasn't going in. Not a bad try though. Lupoli. He cut out the pass. That pass has made it through. No, it's been snucked out. He has to do better than that. 40. Slides a great ball through. Cut out by the defender. We're almost in the final quarter of an hour. Dainstina. Shigarini. Get the ball back. And Vieri. He tries his luck. The keeper has been kept busy today. They've had a few decent attempts, but the keeper's been too good today. They're moving well down the right-hand side. 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 And I think this is a substitution that shows the manager's intentions. He wants to hold on to what they have. There's the shot. It's in the net. Goal! Let's go! Let's go! Another one of them on the right-hand side. This time, who gave the assistance was... Manzoni? I think those sets of fans were shouting harder now, for different reasons. Decida. It was such a good shot, wasn't it, Trevor? A superb shot, indeed. They've considered the goal at the worst time imaginable, Trevor. Yes, that was a deadly glow. They need to score quickly to pull themselves back into it. It looks like he'll go for a cross. Goal, Meta on goal! Got the shot in, but it's gone over. Koda. Speicher. Chigarini. We're into the last five minutes. Kofi. Giuseppe Rossi. That's easy for the defence. Giuseppe Rossi. A clean take by the keeper. Comes off his line and makes it his. Good running off the ball here. A chance to whip it in. Just needs a yard. Another throw in a great position. This could be their last chance to get one back. Come on, PORRA! Another victory in this damn thing, PORRA! And let's go to another game. Another game is a wonderful win. Próximo jogo contra a Roma Aqui eu tô inspirado Terceira derrota Seguida Não Cara, acho que a gente já ganhou Umas quatro seguidas Umas quatro seguidas E olha aqui Como é que ficou a tabela Depois dessa nossa vitória Nossa terceira vitória seguida A gente foi pras cabeças Quer dizer, pras cabeças não Porque a Super Inter Ali não tem como Campeonato já é dos caras Os caras são muito difíceis De tirar o título deles Mas ali a gente já vai se encaixando No esquadrão Segundo lugar Que é ali que a gente quer visar Esse segundo lugar Aí tá Tá legal, hein A gente tá três pontos atrás do Milan Dois pontos atrás da Lazio E com a mesma pontuação do Sanitino Enquanto na Inglaterra O Super Chelsea é quem comanda A parede Nossa Liverpool e Arsenal Na parte de baixo Da tabela É, mano É, mano O Liverpool e o Arsenal São meio É difícil deles Se dar bem aqui na Liga, mano No P6 E aqui Olha a surpresa O Barcelona Que é o leão Do campeonato espanhol Aqui no P6 Tá em terceiro E acima dele Tá o Atlético e o Real Então tá surpreendendo aí Geralmente quem desbanca o Barça Ou é o Real Ou é o Valencia, né E o Atlético Tá fazendo um bom campeonato ali também Enquanto aqui O Groningen e o Le Mans Estão surpreendendo ali Na parte de cima Mas aqui Eu acho que vai terminar Da Os times que vão Terminar ali no topo Vai ser os mesmos Se pá, mano PSV Ajax Lyon Tem o PSG também Mas não sei o que aconteceu Com o PSG, mano Não sei o que o PSG não tá ali Será que foi rebaixado? E é isso, mano Ó Gente, o Fote já tem três gols aqui Já melhora A situação dele na liga, né, mano Já fica bem melhor, né Eu tava com um gol no campeonato só E... Voltamos a vitória As vitórias, né, mano As vitórias Ó Esse jogo aqui, ó A gente ganhou também? Ganhou Aqui foi Empate com o Milos Aqui que voltou, né, mano As vitórias Uma, duas, três, quatro Vitórias seguidas Legal Ah, antes de mais nada Vou mudar uma coisa E agora Vai ser Permanente, né, mano Essa mudança Vou deixar aqui Daí aqui Pode Pode deixar assim mesmo, né Então bora pro jogo, meu irmão Tchau Tchau, tchau. 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 Aquilani Tarneto A bola foi colocada lá E ele atirou O golaço do Chibis mano Puta que o Pariu Que golaço Do Chibis mano Caralho Que golaço mano Não, isso aqui vamos Fazer uma Câmera de cinema aqui mano Que golaço Do Chibis mano Se bem que aqui nem pegou o carrinho né Essa câmera nem pegou o carrinho mano Puta que pariu Vamos fazer uma thumbnail aqui ó Aqui ó Aqui tá legal né Não, aqui ó, aqui ficou melhor Essa Essa aqui mesmo Caralho, é muito tempo gastado Pra fazer uma thumbnail perfeita É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Caralho Bugou aí mano Puta que paralho Puta que paralho Puta que paralho Finde 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 Quase o segundo gol Quase o segundo gol Nosso time tá chocando Nosso time tá chocando Voltou a chocar o planeta velho Finde Fened FV R$ Caralho 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 Passa praosa Caralho 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 검ativa Speicher Turns de Fets into a tack there The shot comes in It's sailing across the face of goal Tade Here's David Pizarro Tade Here's David Pizarro The shot Accurate service could give them another goal Speicher D'Agostino It looks like he'll go for a cross Firm header on goal Pirata Lupoli Poorly attempted pass Delivery all important here They're looking for the equaliser Neatly threaded ball Here's Pirata The first half is over And the teams head off for the dressing rooms The managers have had plenty of mull over Before giving their half-time team talks E olha só Com esse resultado A gente vai se distanciando Da Roma E vai ultrapassar A Lazio também A Lazio perdeu Se a gente ganhar A gente ultrapassa Eles E O Sanetiene Caralho Mano Então daí sim A gente vai para as cabeças Mano Se nós ganhar aqui Nós vai para as cabeças Se nós vai para o terceiro lugar Mano Second half And gets underway Let's hope for another 45 minutes Of entertaining football here Neither manager has seen fit To make any substitutions Miss time lunge And the free kick is given D'Agostino 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 Speicher This has potential D'Agostino 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 Ah, tava na hora de sair o gol do Vini, mano. Puta que pariu. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui é David Pizarro Aquilani 4 ball cut out Win possession here Aqui é David Pizarro Good running off the ball here A chave to whip it in It's played into the danger zone David Pizarro Another shot blocked by the keeper They must be wondering what they have to do To beat this goalkeeper today Nice footwork Giuseppe Rossi Neatly done Really dealt with that threat And a legal challenge There's the red Ferrari Mancini Good one too Perfectly executed Cluence picked up, will you have a go? Go We're into the last five minutes And next is Straight through the defence That's a good ball in Giuseppe Rossi The push forward gains momentum Can he keep it going? Here's a strike Tade Mexis Ferrari And Parata Here's David Pizarro It's the last chance To get one back here With a good cross Carata The keeper has been kept busy today They've had a few decent attempts But the keeper has been too good today And we won We won Another one Rapaziada Five victories Seguidas Véli Quatro Vitórias Seguidas Na liga Quatro Vitórias Nesse Vídeo Porra Mano A gente Tava precisando Véli A gente Teve Um começo De temporada Difícil Mas Agora A gente Já Deu A Volta Por Cima Pô mano Subimos Umas posições Na tabela Vamos Dar uma olhada Agora Eu acho Que a gente Tá em Terceiro Lugar Caramba Véli Vamos Dar uma olhada Aqui É isso Mano Quarta Vitória Seguida No campeonato Aí E Nove Jogos Né Ganhamos Cinco O que Já é Mais da Metade O que Tá de Ótimo Tá de Bom Tamanho Né É Nos Últimos Três Jogos Da Liga A gente Não Sofreu Gols É E Nesse Vídeo Aqui Inteiro A gente Não Sofreu Gol Também Então Nosso ataque Já melhorou Também Cinco De saldo De gols Só não ganha Do Milan E da Inter Né Mas Tudo bem A gente teve um começo De temporada Ruim E mesmo E mesmo assim Tá em terceiro Lugar Então Dei uma volta Por cima E conseguimos Contornar A situação Né Ai Eu esqueci De ver Ali Quanto que o FOT tinha Evoluído Eu acho Eu acho Eu acho que Só dá Dá pra ver Depois Do jogo Talvez Vamos ver Vamos ver Topics Aqui Não Tá É isso Então Cara Já vou Encerrar Por aqui Quatro partidas Quatro vitórias Tamo bem Na fita Aquele abraço Tchau